E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de viagem entre mundos aqui E cara, vocês estão vendo meus bagulho diferentes, tipo... Pera aí, pera aí... Tipo essa plaquinha aqui de prisão, mano Cara, eu fiquei mexendo com a minha mesa aqui de decoração, cara E eu acabei fazendo algumas coisas, tipo... Esse negocinho aqui de carvão, tá ligado? Pra eu botar próximo a minha fornalha Sei lá, eu fiz tipo um... Um lugarzinho pra eu descansar, tá ligado? Tem uma flash ali atrás de mim Quando eu não estiver fazendo nada, tem até umas Coca-Cola Ô, louco, rapaz, pera aí, deixa eu ver até o que tem aqui que eu não tinha visto Ô, louco, pera aí, Creeper, Cola Enderfish Nossa, Slime e Sabor Muito maneiro, cara Ih, mano, pra dentro de casa Eu vou, opa Ô, louco, travou Mano, dentro de casa eu fiz o meu PC, mano Tudo bem que meu PC é só esses dois aqui Esse terceiro eu não tenho, mano Mas tá aqui o Mine em uma e o meu programa de edição em outra Pá, eu fico aqui jogando E, mano, eu fiz um bonequinho Segurando o mapa de tesouro E eu fiz a minha cama Que, né, preciso de uma cama pra dormir Botei umas chaves aqui Mano, eu dei uma redecorada na minha casa, mano O que eu tava vendo aqui também é que tem bastante coisa Tipo, de banheiro, tá ligado? Botar umas âncoras Tem um cofre Então, mano, eu acho que Futuramente Eu vou Expandir minha casa Pra fazer os outros cômodos, rapaz Mas, cara O que eu queria fazer Esse episódio Eu queria fazer o seguinte, mano Eu queria Começar A terminar Porque começar eu já comecei Eu já fiz esses dois A página De transmutação, cara Por quê? Porque eu acho que esse negócio Vai me levar pra um bagulho maneiro Maneiro mesmo E é o seguinte Vocês falaram que tem até nave espacial Nesse negócio Vamos ver aqui Space Nada? Alô? Tá pesquisando, ó Ó E que? Rocket Extra Planet Como é que eu faço Esse bagulho, mano NASA Workbench, mano Caraca, mané A gente tem que fazer isso, mano A gente tem que fazer Esse bagulho Mas Beleza Eu tenho que ver como é que eu faço isso E Se eu chegar lá na lua Eu tenho que ver como é que eu vou voltar, né, mano Mas, enfim Vamos ver Se a gente consegue Fazer algum progresso Nesse negócio aqui, ó Mobius Fuel Deixa eu pesquisar como é que eu faço isso, mano Ó Aí, mobs Não, é Vou botar só fuel Fuel aparece, não parece? Aqui Beleza, mano Eu preciso de 1, 2, 3, 4 Alchemy Coal Mas pra fazer 1 Alchemy Coal É os carvões assim Com a minha Então deixa eu pegar aqui meu cofre Que eu camuflei ele Do lado da minha cama Ah, moleque, bom, mano Então Beleza Eu andei minerando um pouco Porque eu tava em falta de carvão, né, mano Então Já tá aqui, mané Beleza Vamos fazer Umas pedrinhas dessa Aí a gente faz, ó Beleza Eu já fiz 3 Dá pra pegar Dá, moleque Ah, mano Eu esqueci de falar pra vocês Também, cara Que eu vim aqui na decoração E completei As outras coisas que estavam faltando Mano Elas estão todas aqui Nesse baú Os que estavam faltando E eu peguei Opa O baú O bagzinho de recompensa Que que é isso, rapaz? Beleza Então Nada de muito interessante Vamos voltar Pra transmutação E vamos Adiante, mano A gente tem que fazer Esse daqui agora O Prateadinho 1, 2, 1, 2, 3, 4 Eu tenho quantos? Eu tenho só 3, mano Pera aí Que eu vou fazer mais um Pera aí Que eu vou fazer Mais um Pera aí Pera aí Beleza E agora, moleque? E agora sim, mano Vamos ver agora Esse Dark Mera Mano, eu também não sei Pra que que essas coisas servem, mano Eu vou procurar Mas vocês também me ajudem Tudo que eu tô Nossa senhora Meu Deus Dance Diamond Order Deixa eu ver se eu tenho Alguns aqui, mano Eu tenho Ó Alumínio Putz Não tenho Meu Deus Tá, então Essa parte A gente vai ter que Pular, né, mano Ó Ganhei O que que eu ganho aqui? Nada E você? Nossa Que que é isso? Que que é isso, gente? Pega o barulho Não explode minha casa Por favor, não explode minha casa Meu Deus Que que é isso, gente? Ender Flux Crystal Corre Corre, moleque Ó O que que vai Mano do céu Meu Deus Meu Deus Pera Meu coração parou Meu coração Literalmente parou, mano Caraca, mano Eu pensei que eu ia perder Minha casa inteira E o problema é que eu não tenho Nem backup desse negócio Nossa, mano A partir de hoje Eu vou fazer backup desse troço Pelo amor Mas beleza Mas beleza, cara Pra que que serve Isso daqui Ué? Se eu clicar com o botão direito nele O que que faz? Vamos ver Ué? Tá É Tá Então Deixa eu ver aqui rapidinho O que que é esse negócio Do craft? A Dark Matter Depois eu vou liberar Talvez essa bola vermelha aqui, mano Que eu posso fazer Essa espada, mano Então se eu clicar com o botão direito Eu vejo o que que ela faz Red Matter Se eu clicar com o botão direito Na Red Matter Energy Collector Ih, dá pra fazer uns anel bolado aqui, mano Opa Foi demais Que isso, mano Então beleza, mano O jeito agora É pular pra outra coisa, né, mano Vamos fazer Esse Dark Matter Pedestal aqui E a gente precisa desse Red Matter Vixe 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 Ih, a gente não vai conseguir Ir nessa linha Aqui, mano Eu queria chegar nesse livro Pra ver se eu ganhava alguma coisa, mano Vamos ver Vamos tentar Debaixo O que que esse Low Com a vez Dust faz Eu vou ter Eu tenho que pesquisar O que que esse mod faz Dust Nope Opa, o que que é isso aqui? É ele? Nope Low Não sei o que com Com Nope Como é que escreve isso? Low Covalence Ah, moleque Low Covalence Dust Então é Sharkoal E Cobblestone Mano, eu não tenho Sharkoal Será que serve com Eu não sei Eu acho que eu não tenho Eu não tenho Sharkoal, mano Isso que comprei Mas eu consigo fazer Porque eu tenho bastante madeira Mas Beleza Vamos pegar aqui Vamos ver Se eu consigo fazer Com carvão normal Aqui você, mano Ih, não consigo Vou ter que fazer Sharkoal, mano Então Eu vou pegar essas sete aqui Vamos botar na fornalha E enquanto a gente espera Vamos dar mais uma olhada No que que a gente pode Fazer enquanto isso, mano O que que é isso aqui? Destruction Catalyst Nossa Fica dando double click Toda hora, mano Destruction Catalyst Mano Como é que eu Ah Nossa Pera aí Ah, é TNT E Mobis Fuel Então A gente tem umas duas TNTs aqui Beleza Eu preciso de mais Nossa, mano Gasta muito carvão Esse troço Pelo amor de Deus Pera aí Caiu no chão Pera aí É o 8 Beleza Eu tenho duas Agora eu jogo a TNT aqui O bagulho do lado Faz Beleza Tenho 4 Agora preciso de 4 Desse Ó Fiz aí que eu já pego o bagulho Cara Eu vou acabar com todo o carvão Que eu peguei, mano Sério Isso Não queria, não Porcaria Mas beleza, mano Vamos lá Tá Agora eu preciso de um isqueiro Um isqueiro novo De preferência Um Um Beleza Vamos fazer um aqui Rapidão E vamos fazer Esse bagulho, mano Mano, eu tô fazendo as coisas Mas eu não faço a menor ideia Pra que que você é É destruir Deve ser pra destruir alguma coisa, mano Eu não quero testar Esse bagulho Perto da minha casa, mano Pelo amor Beleza Eu consigo fazer isso Agora Transmutation table Mas beleza Eu quero testar Que que é esse negócio Caraca Ah, ele guarda Aqui dentro, mano Beleza É, então É, deixa eu tentar usar Mais um pouquinho Que eu quero ver O que que ele faz Peraí Que isso, meu jovem Caraca Olha 7088 Aí eu peguei um Não, continua a mesma coisa 7088 Mano Ah, eu acho que ele guarda Ó, tô com nove Nove pedras Nove terras, ó Nove terras Ah, mano É Esses círculos pretos É o que ele É o bagulho que eu Pego, tá ligado Então Beleza, mano Vamos ver O seguinte Que que eu tenho que fazer Ah, é Eu ia fazer o charcoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Porque eu acho que já deve ter O suficiente Beleza Agora a gente vem aqui Bota ele Nossa Nossa Fiz cagada Hum Meu Deus Era, precisava de quatro Precisava de quatro, mano Eu fiz Quarenta milhões Como é que isso Loco seu burro Meu Deus, cara Vamos guardar esse troço Tudo aqui dentro Que aí eu faço Não Você fica aqui fora Beleza Nossa Meu Deus do céu Guarda esse troço Tudo aqui, cara Beleza Médium Covalente, mano Hum Médium Covalente Eu quero saber O que que essas coisas O que que essas coisas fazem, ó É iron E redstone Então eu tenho iron E redstone Opa Volta aqui O que que é isso aqui? Fragmente Acabou, louco Então Iron E redstone Beleza Raio covalente Agora, mano Que esses troços Covalente Covalente Beleza Covalência Nossa Diamante, mano Eu não tenho diamante Mano Tudo gira Em torno de diamante Nesse troço, mano Ah Que diabo, cara Mas beleza, galera O episódio vai ficando por aqui Porque Eu tenho que caçar diamante Pra continuar fazendo as coisas Pobre Bex Pobre Bex Mas beleza, mano O episódio vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido É, me deem mais ideias Do que que eu faço O que que vocês querem que eu faça aqui também E, mano Enquanto eu ando aqui pro horizonte Sem rumo A procura de diamante Eu vou me despedindo de vocês Então deixe o like aí embaixo E não se inscreva de ativar O sininho Então é nóis E Ui Deixa o like Não, é sério, pessoal Por favor, deixa o like